Como, por exemplo, a palavra democracia. Ontem mesmo estava lendo um artigo em que um sujeito diz o seguinte, a democracia ou é integral ou é uma farsa. Não pode haver meia democracia, não pode haver gradação de democracia. A democracia tem que ser absoluta, integral, pura. Eu digo, bom, como nós definiríamos a democracia pura? O que é uma democracia integral? Para você saber o que é uma democracia integral, você precisaria primeiro saber o que é a democracia. Para uma coisa poder ser integral ou parcial, ela tem que ser algo. Então, o integral introduz um elemento quantitativo. Antes de você poder quantificar a noção, você tem que ter uma definição clara dela. E não só uma definição verbal, mas uma definição enunciada em termos tais que lhe permita reconhecer o objeto quando ele se apresenta a você. E note que reconhecer uma democracia é um pouco mais difícil do que você reconhecer uma vaca, um elefante, uma caixa de fósforo e assim por diante. Então, você teria que ter não só a definição verbal, mas os critérios de reconhecimento da coisa. Então, isso quer dizer que quando você usa a palavra democracia, algumas pessoas estão usando esta palavra no sentido cheio. Quer dizer, aquilo está preenchido de significados e de referências ao mundo real, à experiência histórica, etc, etc. E outras usam aquilo como se fosse um fetiche platônico. Você pode ter certeza que 99,9999% dos adeptos da democracia estão cultuando um fetiche platônico. Ou seja, não tem a menor ideia do que é a democracia. Porque jamais tentaram quebrar a palavra para ver qual é o conteúdo fático, qual é a referência que aquilo tem à experiência real. Como é que nós sabemos se a pessoa está usando a palavra com um fetiche platônico ou com um sentido? Você tem que pegar o contexto no qual o sujeito está usando, o modo como ele está usando e ver se aquela palavra, tal como ele a usa, pode ser traduzida em termos fáticos ou não. Quando o sujeito diz democracia integral, ele já está dizendo que ele não sabe do que está falando, porque essa expressão democracia integral não pode ser traduzida em elementos de experiência correspondente. Ele não pode ser sequer definida logicamente. Por quê? Porque a ideia da democracia, tal como se desenvolveu ao longo dos três ou quatro últimos séculos, com toda a fileira dos teóricos da democracia, que começa com o John Locke, chega até o John Rawls atualmente, se você pegar tudo o que esses camaradas escreveram sobre democracia, você vai ver que todos eles se referem a ela como uma espécie de equilíbrio de poderes. O que supõe é que esses poderes existem e que em si mesmos eles não são democráticos. Isso é absolutamente fundamental. Então, se existe, por exemplo, na composição do Estado, sobretudo do Estado, se você tem um poder executivo, um poder judiciário e um poder legislativo, é o equilíbrio entre eles que forma a democracia. Nenhum deles isoladamente pode ser considerado democrático. Se você retirar os outros dois, o poder que sobra se exerce discricionariamente. Por exemplo, se você não tem um poder legislativo, então não existem leis. Então, o juiz, na hora que ele vai dar a sentença, ele inventa a lei. Quer dizer, ele não está limitado por um poder legislativo. Do mesmo modo, o poder legislativo, ele está limitado pela existência do poder judiciário, tribunais, etc, etc. Quer dizer que o legislativo não pode interferir na liberdade de julgamento dos juízes. Isso quer dizer que se você fizer a abstração do poder judiciário, o legislativo automaticamente se torna antidemocrático. Lógico que eu estou usando aqui apenas os três poderes nominalmente consignados nas constituições, mas existem outros poderes sociais que não são consignados. A cultura, a igreja, os grupos de pressão, as grandes fortunas, os sindicatos, etc. Tudo isso faz parte, vamos dizer, do jogo democrático. E o que caracteriza a democracia é a busca de um equilíbrio entre esses vários poderes, a busca de uma compensação de modo que nenhum poder coma os outros. Isso quer dizer que a democracia é baseada numa ideia de proporcionalidade. Pode haver uma proporcionalidade integral? Você vê que a própria expressão, até logicamente, é impossível de definir. Então, primeiro, proporcionalidade integral não quer dizer nada. Proporcionalidade integral é só 1 sobre 1 igual a 1 sobre 1. Mas isso não é proporcionalidade, isso é igualdade. Quer dizer, eliminaríamos a noção de proporcionalidade e colocaríamos a igualdade. Mas isso é a definição do totalitarismo. No totalitarismo não há compensação mútua entre os vários poderes. Por quê? Porque só tem um poder. E os outros não têm poder. Então, se você abolir a diferença entre os vários termos da equação, não há mais equação, há apenas uma unidade. Então, o conceito de democracia integral expressa apenas um flatus voces, uma coisa que não quer dizer nada, que não corresponde a nada, nem no plano dos fatos e nem mesmo no plano conceitual lógico. E, no entanto, aparece um sujeito que diz que ele acredita em democracia integral. Quer dizer, ele acredita, ele ama, ele tem sentimentos com relação àquilo e ele julga as situações com base nesse conceito de democracia, nessa palavra democracia integral. Isso aí é o que o Weger chamava fundamentalismo. Não quer dizer, você pegou um fetiche verbal que não quer dizer absolutamente nada, nem na esfera fática e nem sequer na pura esfera lógica, e você toma posição com relação àquilo, usa aquilo como critério para julgar as situações, etc. Isso é fundamentalismo. Com essa breve explicação do conceito feguilíano do fundamentalismo, acho que vocês entenderam que vocês estão rodeados de fundamentalistas por todos os lados. O fundamentalista é um sujeito que acredita numa frase independentemente do que ela quer dizer. É a frase em si, tá certo? Então, este exercício que eu passei para vocês, subentende que você vai alcançar, vamos dizer, um modelo de conduta e este modelo de conduta vai ser o seu critério para julgar os seus próprios atos. Este modelo tem que ser personalizado. Por quê? Porque, como dizia São Tomás da Aquina, as regras morais são todas genéricas e universais e as situações concretas são individuais. E não há salto direto de uma coisa para outra. Você não pode partir do conceito genérico de um ente para, daí, deduzir as situações concretas vividas por este ente. Então, se fosse possível fazer isso, não existiria o mundo dos fatos, existiria apenas o mundo das regras lógicas. A relação que existe entre o mundo da lógica e o mundo da experiência vai ser um dos temas recorrentes deste curso, porque a habilidade filosófica, a técnica filosófica, consiste justamente em saber fazer as mediações, saber quais são as categorias, quais são os termos apropriados, quais são as perguntas cabíveis, as perguntas não cabíveis. Toda a técnica filosófica consiste nisso. Não se trata de uma arte de pensar. Por quê? Pensar, não precisa aprender. Pensar você sabe espontaneamente. E também perceber a realidade, você também percebe. O problema é a articulação entre as duas coisas. Quer dizer, é como pensar a realidade e não pensar uma coisa qualquer. Quando você não tem esse exercício constante de retroagir dos pensamentos à realidade, você se torna, evidentemente, um fundamentalista. Quer dizer, você não está fazendo questão de que as frases nas quais você desacreditar correspondam a algo na realidade. Você as toma como tais, como frases, e se apega a elas. É claro que isso é de uma irracionalidade total, mas isso hoje em dia é a norma em praticamente todas as discussões públicas. Raramente você vê alguém tendo a consciência de que os termos que ele está usando, que ele pode ter tirado da teoria política, da economia, da religião, do Reichel Part, raramente a gente faz questão de que isso seja traduzível em termos de uma experiência reconhecível por ele mesmo, em primeiro lugar, e pelo seu ouvinte em segundo lugar. Com esse exercício aqui, significa o seguinte, se você pegar os dez mandamentos e dizer, não, agora eu vou cumprir esses dez aqui, você estará totalmente desorientado do ponto de vista moral, porque você só conhece as normas universais e você não vai saber o que fazer em nenhuma situação concreta. aí, pior ainda, as normas universais podem começar a servir para você de fetiches. Quer dizer que você alega aquelas normas como justificação da sua conduta, mas sem você saber se essa conduta se encaixa efetivamente naquelas normas ou não. Quer dizer, o abismo entre a experiência pessoal real e os esquemas gerais, os conceitos gerais, as sentenças gerais com que você raciocina sobre elas, isso aqui é constante hoje em dia e isso denota evidentemente uma situação de barbarismo e de irracionalidade onde todas as discussões, todas, sem exceção, são absolutamente inúteis porque elas jamais se referem ao que quer que seja. É só troca, é o Kambalat. Kambalat é troca de coisas que não valem nada por outras coisas que também não valem nada. Então, está trocando palavras por palavras. Está certo? Essa palavra, frequentemente, embora elas não tenham sentido fático nenhum, não se refiram a nada, elas servem de emblemas de atitudes pessoais. Quer dizer, o Kambalat acha que falar certas coisas, falar certas frases, o qualifica como uma pessoa boa, decente e respeitável. E falar outras frases qualifica como um camarada maligno, perverso, um réprobo em suma. Então, as palavras são usadas como emblemas pessoais, como se o Kambalat achasse uns distintivos aqui. Então, quando o Kambalat diz olha, eu acredito em democracia integral, o que ele está querendo dizer? Democracia é um negócio bom. E se for integral, é melhor ainda. Então, eu, como sou um crente na democracia integral, eu sou melhor do que você, porque você só acredita em democracia parcial. Se a gente explicar para ele, ele falar, olha, meu filho, por definição, toda democracia é parcial. Democracia integral, ela não é concebível. Porque um sistema, vamos dizer, de equilíbrios e de proporcionalidade mútua jamais pode ser integral. Vou te dar um exemplo. Faz parte da democracia a existência dos três poderes independentes, inclusive um poder legislativo. O que faz o poder legislativo? Ele legisla. Ou seja, ele cria novas leis. Se é necessário criar novas leis, isso significa que o estado de equilíbrio não foi atingido. Ora, a existência do poder legislativo, a existência permanente do poder legislativo, é uma das condições da democracia. Ou seja, uma das condições básicas da democracia é que ela não atinja o estado de equilíbrio no qual ela possa ser dita integral. E isso eu não estou analisando, note bem, nenhuma democracia historicamente existente. Não estou nem chegando aí. Eu estou apenas pegando um termo e procurando extrair dele o conteúdo lógico possível. Nem conteúdo lógico ele pode ter. Quanto mais um conteúdo fático. Tem coisas que tem um conteúdo lógico identificado, mas que não correspondem a nada na experiência. Eu digo para você, por exemplo, o dragão verde com bolinhas cor de rosa, que fala alemão. Está aí um conceito muito claro. Logicamente, não há contradição alguma. Só que isso é contraditório. Não com a lógica, ou seja, não com ele próprio, mas com a realidade. Mas o conceito de democracia integral é contraditório com ele mesmo. Ou seja, ele não pode ser enunciado logicamente. Depois, como é que uma coisa que não pode ser enunciado logicamente pode ao mesmo tempo ser objeto de crença, de amor, de afeição, de valores, etc? Pode. Por quê? Porque aquilo não representa nada do mundo exterior. Representa a qualidade que o indivíduo está se atribuindo a si mesmo. Quando ele fala democracia integral, ele quer dizer olha como eu sou bacana. É só isso que está dizendo. Está entendendo? Se querem saber quem foi o desgraçado que usou isso, foi o tal de Alberto Dines. Eu escreverei brevemente um artigo a respeito. Mas eu não peguei o Alberto Dines por ser Alberto Dines. Você abriu um jornal, você encontra 50. Cada página tem 50 exemplos de fundamentalismo nessa acepção técnica que o Erick Feuglin dá ao termo. Eu nem sei se fundamentalismo seria o termo mais adequado para qualificar isso. Mas é o termo que o Erick Feuglin improvisou para isso e que não designa o fundamentalismo no sentido em que a mídia usa, por exemplo.